Olha o X9. Ah, tá com o interior, chat. Ah, ficou bonitinho, velho. Ficou da horinha, pequenininho. Não curto coisa muito grande mesmo, ficou legal, gostei, hein. Pau nitrante. Oh, que massa, velho. Rosinha, ó. Ó, coisa pra fazer a instalação. Ó. Gostei, hein, gostei, hein. Tem que ter tranca nessas portas aqui, mas capaz de amanhã já ter. Opa, tá funcionando aí? Não quer não, obrigado. Cheio. Oh, não te escuto. Fala, patrão. Já tá funcionando aí? Ainda não, cara. Ah, não, beleza. É nóis. Falou. Já, já vai abrir, meu amigo. Tem que botar umas tranquinhas ali, mas isso aí é de boa. O que que é isso aqui? Não dá pra acessar ainda? É, ainda não dá pra acessar isso aqui, não. Mas vai ter alguma coisa aqui, pelo jeito. É que não tá pronto ainda, né? Mas já dá pra usar, né, gente? Dá pra usar já. Fala, meu guardião. Fala, patrão, tudo bem? Tudo bem. Consegue vir aqui no pau-nitrante? Consigo, meu patrão, consigo. Quanto tempo você chega aqui? Eu que eu tô no meio daquela... Você tá com eco, Bagol. Tá igual o Choke, cheio de eco. É que a tua voz tá tão alta que meu microfone captura tua voz. Vou dar um jeito aqui. Oh, minha voz é potente, né? É potente, é potente. Ô, patrão, eu tô numa reunião aqui do Coringa. Eu vou demorar três minutos pra chegar aí, tá? Que eu tô aqui no norte. Aí tô indo direto pro pau-nitrante. Ah, mas aí é mais perto. Oi, tá. Tô indo aí agora. Pau-nitrante é perto. Vou mandar a localização. Manda aí, manda aí. Mas essa guerra aí, eles querem pra acariciar o egginho deles. Se a gente for nisso aí, a gente vai tá favorecendo o título. ...pra ficar contratando. Eu acho que isso atrapalha no desenvolvimento do conteúdo, tá? Eu quero me sentir à vontade de chamar quem eu quiser e quem eu achar que combina e quem eu achar que faz sentido. Fechou? Porque isso aqui, se eu fizer certinho, vai ser algo grande na cidade. Chegou um carro aí. Deixa eu ficar aqui dentro pra não ser sequestrado, cara. Porque o bonde do Chucky aí tá na maldade total. Então assim, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar um funcionário fixo no pau-nitrante e um funcionário fixo no pau-nitrante. O que que vai ser então? O Cebolinha e o Bagual são personagens que eu já conheço, que a gente costuma andar junto. O Pablo Marçal, ele se dá muito bem no restaurante. Tanto que ele já vinha de um RP de restaurante que era o Laricas. Então é um RP que eu já conheci ele e é um RP que ele gosta de fazer. Então o Pablo Marçal, que eu acho que pra não ter confusão, eu vou manter ele no pau-nitrante. O Bagual e o Cebolinha, vou deixar eles com a opção de rotacionar pra cada hora é um pouco em um. E uma quarta pessoa vai ser contratada pra ser a fixa no pau-nitrante. Então vai ser o Pablo Marçal fixo no pau-nitrante e mais um fixo no pau-nitrante. E os outros dois podem dar uma intercalada. Claro, se os caras quiserem vir aqui e dar um passeio, andar, pode tranquilo. Mas cada um vai estar no seu respectivo lado fixo pra não bagunçar e também não ficar uma oscilação e tá todo mundo num e não ter ninguém no outro. Né? Vai ser assim que eu vou fazer então. Então, quem eu penso que eu acho que é bom pra fazer esse tipo de RP, gente? Eu acho assim, cara. Tem gente que não para quieto. Tem gente que é mais calmo no RP. Tem gente que é mais tranquilo, gosta de fazer um RP de venda, que são exemplos das pessoas que são mecânica, as pessoas que são do hospital, que faz um RP mais calmo. O Pablo Marçal, um cara que gosta de fazer um RP mais calmo também num restaurante. E um cara que gostava muito de fazer esse RP mais calmo lá no Beco era o Mazzaropi e o Professor. Mas o Mazzaropi não está na treta do RP e ele não está jogando mais. O Professor, eu acho que se botar o Professor aqui, ele bota um cimento ali no chão e fica no pau nitrante porque ele gosta. É um RP que ele gosta de fazer. Entendeu? Eu acho que é um RP que ele gosta de fazer, de ficar trabalhando num comércio e ficar vendendo e trocando ideia que já é um RP que a galera faz. Tanto que ele já está lá no pau-torante meio que fazendo uns bicos e ele fica lá a noite toda conversando com a galera. Então acho que eu vou jogar o Professor aqui e fazer um teste com ele. Vai ser essa a ideia então. Será que eu tenho o contato dele? Não tenho. Vou pedir para o Pablo. E aí, como é que está, meu lindo? Opa! Esse não está funcionando não, meu amigo? Ainda não, meu amigo. No futuro. Ah, mas ele está funcionando. Ele falou que tinha um negócio do pau aqui. Em breve, em breve está funcionando. Fechou ele? É de quem esse... É nosso mesmo. Ah, é seu. Parabéns, meu amigo, por você. Valeu, meu brother. Aqui que eu vou gastar meu dinheiro tudo. E aí, em breve já vai inaugurar hoje. Já vai guardando, já vai trabalhando para gastar aqui, tá? Sim, sim. Eu vou gastar, eu só vou vir aqui. Fechou ele. Tamo junto, hein? Obrigado e boa noite para vocês aí. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, 80% já. Eita, lasqueira. Três eleva a cara, hein? Tô bonitinho, hein? Hã? Trocar o óleo. Claro, fi. Aqui, ó, trocar o óleo. Gostou? Olha, eu queria ver se dá para pôr uns vidros aqui para poder ver lá fora. Ah, e uma janela ia ficar legal, hein? Uma janela ia ficar legal, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vou colocar ele aqui, que o professor é um cara que você dá um serviço para ele, ele agarra com força, né? Agarra com força, trabalhador. 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 Lá no beco, lá, nem pedia, o bichão ficava oito horas fazendo rota. Isso. E nem pedia. Então, eu acho que nada, ninguém que vai gostar mais de fazer, ficar aqui, né? De bota, caminhada, conversando. Ele gosta de operar. Sim, sim. Eu, particularmente, não gosto de ficar parado, mas tem gente que gosta. Sim. Então, acho que aqui é a cara dele, o que você acha? Eu acho ótimo, e ele gosta disso. Eu lembro que no restaurante ele ficava lá colhendo fruta e coisarada, ele gosta desse... Interagir com o cliente também, né? Interação com o cliente. Acho que ele chegou aí, não sei se é ele. E aí? Bom? Bom demais. Fala, meus queridos. Tudo bem? Tá fechado ainda, tá, meus amigos? A inauguração ainda não está aberta ao público, mas logo entraremos em contato para vocês. Logo vai estar em contato, cara. Você tá prestigiando o local aí, tá bom? Tranquilo. É nóis. Só agradecer. Faltou uma... Já senti que faltou uma trinca aqui, né? É, faltou uma trinca. Mas ainda não tá pronto, né? Sim. Mas já deixaram os negócios no baú aqui. Opa. Você consegue ver o baú? Deixa eu ver. Consigo? Eita, lasqueira. Tem um negócio ali, rapaz. Ah, acho que é uma empresa para tudo, cara. Ah, como se fosse uma filial. Não, então fechou. Mesmo grupo? Mesmo grupo. Aí, ó. Dá uma olhada aí. Tem trinca já. Boa. E como é que produz isso? Fala, professor. E aí, Bagual? Tranquilo. Professor, eu enche a linguiça aqui um pouco, né? Para criar aquela expectativa. Mas eu tenho que dar uma saída. Então eu vou ser direto ao ponto. Tá. Independente de sim ou não. Acho que isso aqui é um convite. Se não, né? Não existe pretenciosidade. Tudo bem. Se você não quiser. Mas. Estava pensando numa pessoa perfeita para trabalhar aqui. Eu vi que você está se esforçando também lá no Pautorã. Está ajudando lá, fazendo uns biques. Eu sei que você gosta dessa parada do comércio, né? Aham. Então eu queria te fazer um convite. Se quiser bem. Se não quiser, tudo bem. Amizade é a mesma. Se quiser trabalhar no Pau Netrante. O primeiro funcionário oficial do Pau Netrante. Caralho, patrão. Óbvio. Não preciso nem pensar, pô. Estou sempre com vocês dois. Com certeza, patrão. Ah, foi o que eu imaginei, cara. Ah, foi o que eu imaginei, cara. Caralho. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Pau Netrante. Basicamente, instalação de nitro. Certo. Ainda tem que escolher o valor. Como vai fazer. Eu acho que é questão de adaptação. Daí, Bagual, se você quiser, testando aí junto com o professor, já dá para ir pegando a malemolência do negócio. Excelente. Pode deixar. Fazer uns testes e nós já inauguramos hoje com uma festa. Tá. Perfeito, patrão. E me diz uma coisa, como é que vai ser feita a produção ali? Não tenho ainda informação. Tá, beleza. Falaram na mensagem que essa aí é emprestada e 50% do valor vendido tem que mandar ainda. O cara me taxou ainda. Não, beleza. Provavelmente deve estar desenvolvendo uma forma de trazer. Mas a gente faz o marketing depois, né? Sim, sim. Certinho. Qual que é o seu passaporte, professor? 337. 337. Isso. Vai aí, professor. Eu vou deixar você fixo aqui. Ué, mas não dá para te pôr? Ué, como assim? Nossa, ele estiver na Blacklist de alguma coisa. Não tenho nada. Nunca fui contratado nada aqui. Arturo? Isso. Arturo Pinto. Foi? Foi. Aê. Aê. Boa. Boa. Agora sim. Boa. 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 Boa aí no lar que tem uma pessoa que fala que está me esperando. Eu acho que eu sei quem é. Alô. Perfeito, perfeito. Opa, boa tarde. Já está funcionando aí? Cara, ainda não. A gente vai fazer a inauguração hoje à noite ainda. Vamos fazer uma festa de inauguração aqui, viu? Entendi. Deixa eu te perguntar. Qual que seria o valor para estar colocando? Só após a inauguração. Estamos estudando ainda fornecedor. Como é que vai ser? Qual carro que vai poder portar? Tá bom? Na inauguração. Será que esse aqui vai poder? Ah, eu acredito que sim. Acredito que sim. Mas é ilegal? Não. Oi, meu anjo. É ilegal? Ilegal? O que é ilegal? Se o Nitro é ilegal, ela está perguntando. Ah, você vai ter que portar para um policial aí, né? Não cabe eu, um mero prestigiador. Mas eu acho que não vai ser, não. Eu acho que até eles vão estar colocando, né? É. É algo a se estudar, né? É, até porque eu acho que se fosse ilegal, não ia estar bem público assim, né? Então tá bom, meu lindo. Obrigadão, viu? Que hora, mais ou menos, vai ser se eu sabe me informar? Vamos anunciar via evento aí, tá bom, meu lindo? Só ficar atento aí na rede social que a gente vai anunciar aí. Estamos organizando ainda, tá bom? Não, tranquilo, tranquilo. Valeu, meu amigo. Bom trabalho. Então tá, professor, seja bem-vindo, né, meu querido? Tá em casa. Agora a gente vai ter que estudar como que vamos trabalhar nisso aí, né? É... Vamos embora. A gente tem alguma... Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos botar esse carro aqui para dentro. Vamos, vamos. Parou uma vinda? Cara, tudo que você tem que chegar causando, né? Para que você chega num avião velho desse? Eu quero saber quem foi a pessoa que mandou me buscar num avião velho quebrado. Você pousou duas vezes. Ah, não foi eu que não estou pilotando, não. É o de trás? É, agora fala para ele, para ver se você entende alguma coisa. Ah, é o cara que está falando. Parecendo um crocodilo tentando falar. Opa, cacete. Ah, rapaz, nós tiramos um fino do Quindos Inferno aqui nesse avião. Aí você chegou de voo, é isso? Rapaz, ô, peraí, vou falar para você. Você chegou nesse avião. Primeiro ele me mostrou no aconde, mas velho é com o avião. Aí agora ele me traz nesse avião falando que alguém queria falar comigo, que você tinha me convidado para fazer alguma coisa. Eu quero saber o que você está querendo comigo, né? Porque eu já estava cansado de fazer seca lá onde eu estava. Agora você está de volta? Ô, meu amigo, eu estou mais de volta do que nunca, entendeu? E outra, eu quero andar em um avião mais novo daqui para frente. Eu não quero andar nas suas espelhas, eu nunca vi a dar perto aqui, não. E esse cara de rapariga. Ele fala um negócio, eu não entendo nada, que ele fala... Ô, Tiringa, Tiringa, não sei se você está sabendo, cara. O cara mais rico da cidade agora sou eu, brother. Passou aquele tempo de perrengue que era só o veneno. Só que na minha conta do banco eu tenho 19 barão, meu brother. 19 barão? 19 barão. Tiringa na mecânica, pensou? E me mandou me buscar com um avião velho desse? Ou é para não levantar suspeito? Vou indo, né? Se precisar, só dá um toque. Deixa o arquiteto, estamos juntos. Vai lá, seu cara de rapariga. E se, né, firma aí agora, você que está voltando aí, viu? Vai que lasca. Vamos que bora, vamos para cima. Mas você está com o facão aí? Não estou, cheguei sem meu facão. Você não está sendo mais o mesmo, você já chegou a Nutella já, vamos comprar um facão. É, vou comprar. É que eu estava com o meu cano de voce. Olha, você não estranha demais com a popularidade monetária de Paulo Pleno, não. Você está meio perdido, você vai se assustar com o império que eu levantei. Ah, é? Falou aí, Felipe Grigo. Deixa eu falar com você, filho. Eu ia até lhe agradecer. O que é isso? Quem que entende esse cara? Um cachorro fala mais que esse cara. É para piloto mesmo. Piloto fala, a gente não entende nada. De licença, desse carro de rosa, de fuboca da... Você não tem vergonha de andar num carro rosa desse, não? Não. Agora sim, chegamos com o estilo. Você não vai estar indo embora, Michael. Você vem e some. Vem e some. Vem e vai jogar tigrinho. Aí joga tigrinho, roda a roleta. Roda a roleta, some. Tem roda a roleta, some. Aí é treta. Aí não aparece mais. Eu não jogo tigrinho mais, tá? Estava viciado. Eu vou me falar pra você. Estava viciado num tigrinho mesmo, mas tirou até minhas terras, as coisas lá. Agora eu tenho que fazer o tribo de cerca que eu fazia antes para conquistar minhas coisas de novo. Inclusive, até peguei dinheiro que o Charlie emprestava lá, pedi para ele vender o apartamento dele de São Paulo. Que agora que ele só fica lá em São Paulo. Que esse negócio de Pablo Marçal. Esse negócio de Pablo Marçal vale para pé. E eu tive que pedir um dinheiro para ele e agora estou jantando. Ah, Pablo Marçal trabalha para mim aqui, ui. Eu agora estou jogando o jogo do Tatu. Crash aí! Jogo do Tatu. Olha o jeito que o cara chega nessa idade, velho. Meu Deus do céu. Deu até uma nostalgia no exame do bom, velho. Olha, só chegar perto desse cara eu já crasho, vendo. Tá vendo? Esse cara dá azar, gente. Esse cara dá azar, cara. Gostei do jeito que ele chegou. Chegou. Chegou no aviãozão. Você vê que o cara já é bom de RP, o cara já chega daquele jeito, né? Eu crashei, velho. Meu Deus do céu. Ah, eu que deu. Estou vendo. Mas trabalha para pé. E eu tive que pedir um dinheiro para ele e agora estou jogando o jogo do Tatu. Cara de louco. Esse cara até... Ah, Pablo Marçal trabalha para mim aqui, ui. Entendeu? Agora estou jogando o jogo do Tatu que me indicaram. Fala, cuidadinha. Ai, até esse cara morrendo, engraçado. O personagem dele morre até diferente, velho. Que isso, o cara chegou morrendo já, velho. Tá em bonde aí? Tô nada. E aí? Tô sozinho. E aí? Cuidado aí, então. O que foi, Matriz? Cuidado aí, pai. Cuidado aí, Zé. Cuidado aí, mano. Caraca. Oi. Tem que cuidar aí para ligar mais cara. Caraca, mano. Tá limpeza? Estamos juntos, rapaziada, que veio do Paulo, né, mano? Tem que cuidar aí, tem ou não? Não tem, mano. Cuidado aí, tem ou não? Não tem, cara. Os caras frenando. Será que ele está em guerra com alguém? É o cara de rapariga da porra. O que eu faço com você aqui, ó? Está em guerra mortal? Nossa, mentira. Está em guerra com a cidade. Não, não é, Tiringa. Quem usa cinto é cowboy. Ai, cara. Eu conheço. Quem usa cinto é cowboy, bicho. Rapaz, não foi intencional? Achei que ele tinha feito intencional para me matar, velho. Prazer ver você de volta. Estamos juntos, rapaziada. Obrigado, mano. Sejam todos bem-vindos aí. Se quiser clicar para seguir nós. Ela vai falar que eu dou azar. Quer ver? E aí E aí Você E aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.